O seu nome é popular, cannabis, a Eva eu não vou fumar, eu não preciso nem dizer O seu nome é popular, cannabis, a Eva eu vou me fumar, então Bebe no hacheche, ou do canhama, nome é originário, HP Que significa, a Eva seca Ida na bomba, Idaí, como é que é? Ida na bomba, nada de sua menina, prefiro ficar na vida Sem água, sem droga, pra começar, o rolê pela quebrada, pra clarear 50 PMs a rua, pouco para embaçar É o campeão